Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Infinity A real é que eu tô montando um texto que tá gigante, cara, onde eu tô abordando tudo, né? O que o diretor, na verdade, do projeto tá vindo falar nas redes sociais, em entrevistas e tal Por isso eu ainda não postei um vídeo falando sobre o Red, sobre o Axie, sobre um monte de coisa aí que eles comentaram lá Sobre o multiplayer, um monte de coisa, né? Mas vou fazer, tá bom? Tá, está em produção Por que que eu tô adiantando? Por que que eu tô fazendo esse vídeo em questão? Porque eu praticamente tomei um soco no estômago hoje de tarde ao ler essa notícia que vocês estão vendo aqui E eu queria demais, demais saber a opinião de vocês, caras Infinity, pra quem não tá ligado, basicamente é uma plataforma, um hub Onde dentro dele a gente vai ter, né? Vários jogos Nem sei porque eu tô com isso, cara, nem tá ouvindo musiquinha, nem nada Onde a gente vai ter vários jogos da franquia Assassins, né? E a ideia até então, na minha cabeça Era que esses jogos, né? Eles iriam ser jogos como nós conhecemos hoje Nós teríamos o dia moderno, alguém entraria no Animus E aí então, a gente iria buscar no passado Um meio de resolver o problema que a gente tá tendo ali no dia moderno, né? Mas, aparentemente, mano, praticamente confirmado pelo diretor Que não, não vai ser assim Muito pelo contrário Ao que parece, nós não teremos dia moderno em Assassin's Creed Infinity E isso, mano, isso jogou meu hype lá embaixo Lá embaixo Eles não explicam direito, saca? Mas pelo pouco que tá nessa entrevista aqui da IGN Que eu vou deixar o link pra vocês aí, pra que vocês possam ler na íntegra e tal Esse cara tá dizendo que, por conta dos fãs nunca decidirem, né? Se querem ou não o dia moderno E na verdade não é isso, na verdade A Ubisoft que nunca soube contar, que nunca soube fazer um dia moderno decente dentro dos jogos, né? Agora eles vão separar isso aí Não se sabe como que vai ficar o dia moderno Se eles vão contar em histórias separadas dentro do próprio Infinity Se eles vão criar, né? Conteúdo só pra galera que curte isso Ou se eles vão transferir o dia moderno pra alguma mídia extra Que é o que pode acontecer, né? Livros, HQs que nunca vêm pra cá, né? Aliás, eu acho isso muito ruim Porque a Ubisoft, eles sabem contar histórias boas no dia moderno Mas eu não sei porque eles não fazem isso nos jogos, né? Nós temos, por exemplo Eu sempre cito esse livro, cara, o Heresia Que você lendo ele, você não sabe o que você gosta mais Se é do dia moderno ou se é do passado Porque os dois são tão bons E se conectam, né? Mas nos jogos isso não acontece E agora parece que vai morrer de vez Vamos lá Ah, e outra coisa Uma coisa, né? Que eu disse até num vídeo atrás Era que o Mirage, ele vai ter dia moderno sim Porém vai ser naquele formato de syndicate Unit lá que é em CG, tá ligado? Não é o melhor dos mundos Não é o perfeito Porque realmente, assim como eu comentei lá Eu repito aqui Eu prefiro jogar o dia moderno Ler os documentos Entender mais da lore Da trama que tá rolando ali e tal Do que só ver uma cutscene Mas ainda vai ter o Mirage Dessa maneira aí Mas o Infinity Vamos lá Deixa eu colocar aqui pra traduzir pro português Ó A história moderna de Assassin's Creed Agora vai ser contada através de Infinity A meta-história Que é como eles chamam o dia moderno Tá sendo separada da história em si Do passado A Ubisoft tá mudando a maneira como conta O dia moderno em Assassin's Creed Retirando Nossa, isso aqui dói demais Retirando dos jogos E tornando isso Uma parte de Assassin's Creed Infinity E vale lembrar também Que os diretores falaram Que agora Você vai ser o dia moderno Em uma entrevista eles comentaram Que A experiência que eles querem que nós tenhamos É que Você se sinta Parte da história Entrando num ânimos Pra ver O lance do passado Mas como eles vão fazer Que isso seja interessante Eu não consigo enxergar isso, cara Mas vamos lá Revelado numa coletiva de imprensa Antes do Ubisoft Forward de hoje O vice-presidente Mark Alex Coté Explicou aos jornalistas Que a plataforma central da série Vai ser o novo lar Do dia moderno De Assassin's Creed Beleza Em entrevista ao IGN Ele explicou o seguinte Eu queria Que Infinity Fosse perfeitamente Um bom ponto de entrada Pra série Ou seja Ele quer que a galera que comece a jogar Assassins A partir de Infinity Não tenha que se preocupar Com a história do dia moderno Não tenha que buscar informações em lore Não tenha Cara Bom E é aí Ele continua, né? E é aí que extrair O dia moderno Dos novos jogos Vai tornar o nosso serviço Ao vivo No nível De uma plataforma Importante Pra franquia Só na cabeça dele, mano Mas vamos lá O lançamento Do Infinity O primeiro lançamento Do Infinity Vai ser o Codename Red Que vai marcar O início Do período 3 De Assassin's Creed O período 1 Eles falam que é até Syndicate O período 2 É aí a Trilogia RPG E agora O Infinity Pra eles aí Segundo eles Vai ser o período 3 Esse novo período Ele foi projetado Pra ser um bom lugar Para os novos jogadores E os antigos Que se lasquem, né? Como tal Fazia sentido Que a A meta-história O dia moderno Não fosse Que a parte mais complexa E contínua Fosse separada As pessoas Que Mano Isso aqui Cara É rir pra não chorar Tá ligado? As pessoas Que amam Apenas mergulhar No passado Serão capazes De ir direto Pra lá Sem dia moderno Tá ligado? E nunca Serem interrompidas Ou vão Precisar Saber Quem é Desmond Ou Lila O que ele quer dizer Tipo assim Se você não gosta Do dia moderno E você não é o culpado Disso também Tá? Se você não gosta Do dia moderno É porque eu falei É porque a Ubisoft Ela nunca soube Fazer isso Bem dentro dos jogos Tá? Mas ao invés deles Fazer isso Legal dentro dos jogos Eles resolveram tirar E aqui ele tá dizendo o seguinte Pra você Que é esse cara Que não gosta Do dia moderno E tal Beleza Você vai chegar E vai jogar O game do passado Sem se preocupar Em entender O que que é Você ter um problema No presente Pra precisar buscar No passado isso Quem é Desmond? Quem foi Lila? Como que vai continuar A questão aí Dos leitores Das ramificações Que a Lila Tá criando com o Desmond lá Com um monte de coisa Que a gente viu No Valhalla E aí mano? Tipo É muita coisa importante Pra ser jogada de lado E é o que vai acontecer aqui Pelo menos É como eu tô vendo isso Tá? Se eu tiver errado Se mais tarde Eles explicarem isso De uma maneira maior Melhor Que realmente me convença A falar Putz mano Fizeram a coisa certa É óbvio Que eu vou voltar aqui E vou falar Assim como eu falava Antigamente Cara eu acho que eu fui O cara mais defensor De Assassin's Creed Infinity Que existiu Aqui no Youtube Enquanto muitos Mete, 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 mete o pau O que que eu falava Pra vocês? Galera Calma mano Espero os caras Falarem alguma coisa Vamos ver o jogo E tal Aí sim a gente fala Mas dessa vez Não tá sendo Nem preciso ver Porque o próprio diretor Tá afirmando já Como vai ser E vão separar O dia moderno Da história do passado O cerne Da franquia A estrutura Que criou A franquia Que a gente ama Vai ser desmantelada Eu não aceito isso E como eu tava falando Continuando o raciocínio Eu defendia muito Esse Infinity Mas a partir de hoje Brother Com isso aqui Eu não consigo mais Eu não consigo mais Não consigo mais Tá? Não consigo mais E você Que muitas das vezes Falou Calil Isso aí vai ser ruim Não sei o que E tal E eu falava Ô mano Pera aí E tal Não sei o que Desculpa Desculpa Você já tava vendo Lá atrás O que eu tô vendo Só agora Após confirmação Dos caras Mas é real Eu precisava Ver a confirmação E tá aí Bom Conforme explicado Como parte De Assassin's Creed O Infinity Não é um jogo Mas um hub E tal Isso significa Que o enredo Moderno Olha aí Isso significa Que o enredo Do dia moderno Provavelmente Não vai ser contado Por meio De um personagem Jogável Como Desmond Ou Layla Repito O meu problema Não é a questão Jogável Já falei isso No vídeo Do Mirage Se eles fizerem Se eles fizerem Cutscenes Bem feitas Bem contadas Eu Calil Isso é particular Meu Eu não me importo Embora eu ainda Goste de estar lá Jogando Descobrindo Lendo Os documentos Pô Pô No Assassin's Creed 3 A gente tem Descara um prédio Invade Abstergo Com a maçã Do Éden Pô É muito melhor O dia moderno Jogável Mas Se eles deixarem Em alguns games Como no Mirage O lance do CG Tudo bem Pra mim Se for bem feito Mas Tirar isso Do jogo É o que eu não Tô conseguindo Engolir Mas vamos lá Coté não Explicou Exatamente Como essa História Vai ser contada Mas disse Que a gente Deve esperar Que o método Mude Com o passar Do tempo Ele tá dizendo Que Olha só Pra vocês verem Como é que é o negócio Os caras já tomaram A iniciativa E já estão Saindo falando Que vão desmantelar O dia moderno Do passado Mas nem eles Ainda sabem Provavelmente Como eles Querem fazer O dia moderno Dentro Da plataforma Por isso que eu falo Pra vocês Pode ser Um Contado em HQ Pode ser contado Em livro E pode ser também Contado em histórias Paralelas Dentro do game O que Às vezes Eu paro pra pensar E falo Pô Eu sempre quis um jogo No dia moderno Mas quão profundo Seria um jogo Que ele sabe Que muita gente Na comunidade Não tem interesse Jogar Não teria profundidade Nenhuma Faria um Watch Dogs Da vida Lá pra gente Jogar e ser feliz A gente que gosta Do dia moderno E não é isso Que eu quero Saca A maneira Muito cético Agora com isso Tá Eu precisava Que viesse Alguma coisa Real De alguém Que tá lá dentro Que não fosse humor Pra poder falar Agora eu posso falar Que eu tava Muito esperançoso Muito Inclusive eu falei Pra vocês Que esse projeto Ele pode ser incrível E quanto aos jogos Eu acredito Que eles realmente Vão ser Um Assassin Em nova engine Em tudo Nova geração Lindo Gameplay Vai ser gostoso Pra caramba Tal Mas E a lore E a lore Pelo jeito Tá morrendo Comenta aí O que você acha Desculpa Fazer o vídeo Rapidão Assim Pra vocês Eu tô numa correria Terrível Galera Tô gravando esse vídeo Horas antes de viajar Tô pra Então Perdoem eu Não teve musiquinha Não teve nada Mas coloca aí O seu comentário Fala pra mim O que você acha E Agora fedeu 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 Mais pra frente Como eu falei pra vocês Eu vou colocar um vídeo Completo Sobre tudo O que falaram De Assassin's Creed Infinity Agora Recentemente Tá Mas até lá Já dá pra gente Comentar algumas coisas Em relação a Isso Que esse Que a IGN Tá falando Por conta aí Do que o Coté Comentou com eles Bom Beijo no coração Tamo junto É nóis Tchau 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 Obrigado.